Decompõe 8k² menos 24k menos 144. A primeira coisa a fazer logo à partida, se quisermos simplificar um pouco, é constatar que todos os termos são divisíveis por 8. É evidente que 8k² é divisível por 8, 24 também e 144, embora possa não ser tão óbvio, também parece ser divisível por 8. 144 dividido por 8, 8 cabe em 14 uma vez, 8 vezes 1 é igual a 8, para 14 vão 6, baixamos o 4, 8 vezes 8 são 64, para 64 dá 0. Então, 144 dividido por 8 dá 18. Vamos pôr 8 em evidência para simplificar esta expressão. Dessa forma, o coeficiente do termo de maior grau será igual a 1. Fica 8 vezes k² menos 24 dividido por 8 é 3k menos 18. menos 18. Agora, temos de decompor isto. E, lembrem-se, uma expressão da forma x² mais bx mais c, em que o coeficiente do primeiro termo é 1, implicitamente temos aqui o 1, temos isso aqui, nesta expressão entre parênteses, só temos de... Quer dizer, podemos fazer isto de várias formas, mas temos de encontrar dois números cuja soma seja igual ao coeficiente de x. Ou seja, dois números cuja soma seja igual a menos 3 e cujo produto seja igual ao termo constante, cujo produto seja igual a menos 18. Vejamos, então, quais são os divisores de menos 18. Vamos ver se conseguimos fazer algo interessante. Pode ser um... Como é negativo, um dos números tem de ser positivo e o outro negativo. 1 e 18, se fosse positivo. Neste caso, um é positivo e o outro é negativo. Independentemente disso, se este for negativo e este positivo, a soma dá 17. Se trocarmos os sinais, passaremos a ter menos 17. Portanto, não dá. Podemos escrever assim. Mais ou menos 1 e menos ou mais 18, para que se perceba que os sinais têm de ser diferentes. Este par não dá. Depois temos mais ou menos 3 e menos ou mais 6, para que se perceba que os sinais têm de ser diferentes. A soma de 3 e menos 6 dá menos 3, que é a soma que queremos, e não há dúvida de que o produto de 3 e menos 6 é menos 18. Querem-se dizer que estes dois números funcionam. Então, os nossos dois números serão 3 e menos 6. Neste exemplo, e só neste caso, vamos resolver isto por agrupamento. Podemos expandir este termo do meio e reescrevê-lo como sendo a soma de 3k e menos 6k. Podemos reescrever menos 3k como mais 3k menos 6k. Agora vou reescrever o resto. Temos k² mais 3k menos 6k, que é o mesmo que isto, menos 18. E tudo isto multiplicado por 8. Agora já podemos agrupar isto. Podemos agrupar estes dois primeiros termos. São ambos divisíveis por k. E depois podemos agrupar... Vou pôr aqui um sinal de mais. Podemos agrupar estes dois últimos termos. Assim ficamos com 8 vezes... Vou usar aqui parênteses retos, em vez de usar parênteses curvos duas vezes. Os parênteses retos são parênteses com um ar mais sério. Agora vamos pôr o k em evidência neste termo. Vou usar outra cor. Vamos pôr o k em evidência. Aqui fica k vezes k mais 3, mais... Aqui parece-me que podemos pôr o menos 6 em evidência. Vou usar outra cor. Vamos pôr menos 6 em evidência. Mais menos 6 vezes k mais 3. Vezes k mais 3. Agora podemos pôr k mais 3 em evidência. Temos k mais 3 vezes k e k mais 3 vezes menos 6. Vamos então pôr isso em evidência. Temos o 8 aqui à frente. Isso não muda. Vou pôr isto entre parênteses retos. Vamos pôr k mais 3 em evidência. Temos k mais 3 que pusemos em evidência. E aqui dentro resta-nos apenas k em vez de escrever mais menos 6, posso escrever simplesmente k menos 6. k menos 6. Pusemos k mais 3 em evidência e já está. Podemos reescrever isto. Escrevemos 8 vezes o produto de k mais 3 vezes k menos 6. Mas sabemos, devido às propriedades da multiplicação, que isto é exatamente o mesmo que 8 vezes k mais 3 vezes k menos 6. E já está. O que é 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 que é